Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um feat de X-Plane 11. E bom galera, esse é o feat e o número 107. Eu irei fazer um flow entre São César, Guarulhos e Florianópolis. Como Floripa, Catinguá vai ser meio quase um Patify e Folka, tá? Esse Patify e Folka eu iria fazer na frente sim, mas se tem que fazer um feat que é melhor. Então bora lá. Ótimo, acho que vou especular a minha coisa, O que é isso, tá? Eu vou te dar um passepecrete, tá? Tchau, tchau. 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 Bom, só estamos esquecendo essa barulha. 1,000. Tchau. 500. 400. 300. 200. 200 100 50, 40, 30 20, 10 . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Eu acabei de fazer uma merda aqui, galera, mas tudo bem. Eu acabei de fazer uma merda aqui. Eu acabei de fazer uma merda aqui. Eu acabei de fazer uma merda aqui. 400 300 200 100 50 40 30 20 10 30 30 30 30 31 32 33 34 Música Música Então eu terminei esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Música